Olá, sejam muito bem-vindos à Agenda Cultural de toda sexta-feira, onde você pode ficar ligado nas principais dicas para o seu final de semana. Vem comigo! Sábado tem Boteco Cultural, a partir das 13 horas, com Fernando Dourado tocando samba de raiz e participações da banda Comando Negro e imenso desejo. Quem quiser cestar com muito forró, o Armazém Hall traz Dorival Dantas e Flávio José. A abertura da casa acontece a partir das 21 horas. As vendas dos ingressos estão sendo feitas através do Armazém Ticket, Balcão de Ingressos, Partiu Balada, Peixe Urbano e lojas litorâneos. Quem prefere um programa mais tranquilo, Daniel Boaventura se apresenta junto com o Neogibá no Teatro Castro Alves, no sábado, às 21 horas e domingo, às 20 horas. Nesse show, Daniel Boaventura estará acompanhado da Orquestra Castro Alves, formada por 80 músicos. No sábado, o Blitz Music Bar receberá uma bela mistura de ritmos. Marlos Viana, ex-Calcinha Preta e Bimbinha marcaram presença. Além dos cantores, o DJ Benak completa o time trazendo música eletrônica. O evento começa às 22 horas. Para quem optar por um cineminha, a semana está cheia de estreias. Quem curte terror e suspense tem Doutor Sono e Parasita. Já para a criançada, Dora e a Cidade Perdida chegam nas telonas trazendo as aventuras de Dora junto com seu macaco e a mochila falante. Para quem gosta de animação, tem o Link Perdido. Quem curte uma comédia tem a estreia de Cadê Você, Bernadette e Bate Coração. E para finalizar, tem um documentário de Shakira com a mistura de cenas da cantora durante a sua turnê Eldorado. A agenda cultural dessa semana fica por aqui, mas você pode continuar por dentro das principais notícias acessando o nosso portal lftv.com.br. Um excelente final de semana para você e até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.